Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer uma cabeça de unicórnio e uma prancheta decorativa daquelas que a gente vê no Pinterest, eu amo, acho lindo Eu tô montando meu cantinho aos poucos e muita coisa de decoração sou eu mesma que tô fazendo e eu vou compartilhar tudo com vocês Então se você gosta desse assunto já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem comigo A gente vai precisar de 7 folhas de papel verger e o link com os moldes eu vou deixar na descrição e aí é só baixar, vem tudo direitinho, tudo explicativo e imprimir Depois disso a gente vai cortar as bordas Vamos cortar todas as peças bem direitinho, corta bem em cima da linha com cuidado pra ficar o mais perfeitinho possível E depois de cortado fica assim as peças Agora, onde tem esse pontilhado aí mais escuro a gente vai dobrar pra dentro E onde tem esse mais fraquinho aí, tá vendo? Esse pontilhado mais fraco a gente vai dobrar pra fora Então com a ajuda de uma régua eu começo a fazer as dobraduras Depois de terminado todo o nosso trabalho com todas as peças, chegou a hora de colar Eu tô usando essa cola aí que ela é instantânea e cola muito E aí eu vou unir essas partes número com número Tá vendo? 142 com 142, 144 com 144 Você vai seguir pelos números, 1 com 1, 2 com 2 E aí eu sigo colando todas as partes e começando pela base É só procurar os números e ir colando um de cada vez Só toma cuidado com o excesso de cola, tá? Não passa muita cola pra não escorrer E depois de todas as peças coladas temos nosso unicórnio lindo e maravilhoso Você pode colar ele na parede do jeito que tá aí Só que eu quis fazer um escudo pra ficar mais bonitinho E aí eu peguei um pedaço de papelão e risquei aí de qualquer maneira E cortei com uma faca porque eu não sabia onde tava meu estilete Fui cortando esse escudo com a ajuda da tesoura e da faca Depois eu passei um papel contact por cima Pode ser de qualquer cor mesmo Só pra ficar um acabamento melhor e não mostrar aqueles buraquinhos que tem na lateral do papelão Fiz alguns picotes assim na tesoura pra poder colar direitinho as bordas E depois disso eu pintei com uma tinta spray Aí passei a mesma cola nele, nessa base aí E só fiz encaixar Colei aí direitinho Segurei um pouquinho Peguei uma fita dupla face pra colar Só que é daquela mais grossa, não é da fininha E pronto! Agora vamos pra nossa prancheta Eu comprei uma prancheta Qualquer uma dessas que vende em papelaria É bem baratinho Cerca de 3 reais E aí a gente tem que tirar esse adesivo aí que vem colado É um saco porque é papel Pintei também Com uma tinta spray Pra não ficar essa cor feia de madeira Mas se você quiser, se for o seu gosto, tudo bem Só que eu quis deixar a prata E pra quem se interessar, a tinta que eu usei foi essa Da Xemicolor Metallica Agora a gente vai pro Google E vamos escrever essa palavrinha aí E vai aparecer um monte de fotos legais De fotos Tumblr Tô viciada nessa palavra E aí você escolhe a que você mais gostou No meu caso eu escolhi uma de arco-íris Que diz A vida tem a cor que a gente pinta Eu amo essa frase E como minha impressora não imprime colorido Só preto e branco Eu pintei com lápis de cor Pintei aí de um em um O meu arco-íris E eu adorei essa atividade, gente Parecia que eu tava no primário Na escola Adorei Depois é só colocar a fita aí na prancheta Eu coloquei duas Que é pra segurar bem Colocar o nosso papel aí E pronto Ficou assim a nossa arte Vocês gostaram? Eu tô apaixonada por ele Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Um beijo E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima